A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 27 a 38 Naquele tempo Jesus falou aos seus discípulos A voz que me escutais eu digo Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der uma bofetada numa face oferece também a outra Se alguém te tomar o manto deixa-o levar também a túnica Dá a quem te pedir e se alguém tirar o que é teu não peças que o devolva O que vós desejais que os outros vos façam fazeio também vós a eles Se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis Até os pecadores amam aqueles que os amam E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem que recompensa tereis Até os pecadores fazem assim E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber Que recompensa tereis Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia Ao contrário Amai os vossos inimigos fazeis o bem E emprestais sim esperar coisa alguma em troca Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo Porque Deus é bondoso também com os ingratos e os maus Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dá e vos será dado Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida O que medirdes os outros também vós sereis medidos Irmão e irmã Nosso Senhor não pede pouca coisa de nós Mas também oferece uma vida plena e verdadeira No Evangelho de São Mateus Este sermão de Jesus é chamado sermão da montanha Em São Lucas Essas palavras são pronunciadas e ele disse que estava na planície Ele tinha descido para mais perto do povo É ali que ele falou É ali que dirigiu essas palavras às pessoas Qual é a medida da vida aqui na terra Nosso Senhor para dizer essas palavras tão exigentes Tão bonitas Mas que pedem um passo muito sério De escolha de nossa parte Ele trouxe a vida que é do próprio céu Quando Nosso Senhor diz Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso Deus que é bondoso para com os ingratos e os maus Penso que Ele quer que o céu se espalhe sobre a terra Essa proposta é muito bonita É exigente Não é feita para ficar aí nos ares Mas para tomarmos posse da palavra do Senhor E efetivamente a colocarmos em prática É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto